Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cá Washington, eu tô aqui na cidade de Ribeirão Vila Estou na estação, tenho que trabalhar Não vai dar tempo de apostar Eu fiquei sabendo que vai ter uma promoção relâmpago Do grupo Scant Vamos dar uma geladeira Procura aí na internet e posta o pessoal Não deixa o pessoal perder essa não Não deixa o pessoal ficar de fora não Falou? Abraço Calma Marcos, eu vou passar sim Calma, calma, vou passar pra galera Galera tá até curiosa Porque eu tenho certeza que hoje Quem é inscrito no canal recebeu um vídeo Só que o vídeo tava preto Não foi diretado na hora nosso não Eu tive que bloquear esse vídeo Porque o Marcos tinha me passado Pra passar pra vocês a promoção Dessa live do Scant Que vai rolar hoje às 8 horas Vai dar um freezer É uma pena que não vai dar tempo de eu participar Eu vou estar trabalhando Mas arrisca nessa aí Tô sabendo que você tá precisando de uma geladeira Beleza? E se você não ganhar Que algum inscrito no nosso canal ganhe Beleza? Boa sorte aí pra quem for participar Dá brama, hein? Vale muito a pena E não é igual as outras não Ela é, não é mais retuitada É a melhor frase Então seja criativo Você pode mandar quantas quiser Eu vou estar explicando daqui a pouco Mandando mensagem de novo Meu Deus do céu O homem tá eufórico Mas é assim Eu também tô eufórico Eu queria Primeiro Quem chegou aí Caiu de paraquedas Viu a gente e tal Olha só Aqui é o canal Onde a gente divulga as promoções É, eu adoro Skank Mas essa não vai dar mesmo pra eu participar E os concursos culturais Você pode estar participando A gente não faz parte das empresas nenhuma A gente só tá aqui pra divulgar Pra falar pra vocês Pra terem a chance de Ganharem algum prêmio Ou conquistarem alguma coisa Eu tô afim desse freezer Já vou falar Eu vou fazer minhas frases Vocês vão ver meu Twitter ali Pode entrar e olhar Eu vou estar participando hoje Vou estar mandando agora Vou sentar ali Terminar o vídeo aí Que ele tá mandando toda hora Vídeo pra mim O Marcos Porque ele quer passar pra vocês Eu também quero É, mas antes Olha, ele tá bem protegido Você viu lá, né Robocop Quem viu os últimos vídeos Depois passou Robocop Robocop contra a pandemia Esse é um daqueles concursos de frase Então quem gosta de participar De promoção de frase Essa é a oportunidade Vocês vão ganhar Eu tenho certeza que vocês vão ganhar Participa aí, gente É, mas falando disso Ó, o campeonato alemão Voltou Recentemente Não só esse Mas outros futebols voltaram Em outros torneios Só que assim De grande repercussão Foi o alemão Então Pra mostrar Que a gente tem esperança Nesses tempos difíceis E a gente vai dar a volta por cima Portanto se proteger Olha, cara Eu não vou cortar Vou passar pra ele Ele tá mandando vídeo Eu tenho que encaixar aqui Pra fazer Eu tô ficando besta Eu vou terminar esse vídeo logo Porque eu quero Ir lá fazer minha frase no Twitter Tá E depois assistir O show deles Às oito horas da noite Abrama de novo com tudo Scank também Exceção demais Então aí Bora lá Vamos continuar Pra passar Como funciona Aí, caçadores de promoções Vamos lá, caçadores Ó Regulamento Plano de operação Promoção Scank Brahma Life Certificado de operação CECAP Número 03008246 Barra 2020 Vamos lá O que interessa pra gente aqui Abragência Todo o território nacional Opa Período da promoção 30 do 5 a 1 do 6 Período de participação 30 do 5 a 31 do 5 de 2020 Importante Pessoa física com idade Ou ao superior a 18 anos Domiciliado na área De abrangência da promoção Desde que preenche as condições De participação estabelecidas Nesse regulamento Legal Ó Pra participar O interessado em participar Deverá publicar No próprio Twitter pessoal No Twitter Dentro do período Da De participação Acima indicado Horário Brasília Um tweet público Respondendo a pergunta Por que essa live histórica Do Scank No Mireira Merece um brinde Com Brahma Duplo Malte Por meio da Hashtag Scank Brahma Life Nesse mesmo tweet Cada participante Poderá participar Quantas vezes desejar Mas poderá ganhar Uma única vez Nesta promoção Ok Então esse aqui É o importante Vamos lá O horário Dundo Período de depuração A promoção De 30 do 5 A partir das 20 horas Tá Não adianta mandar agora Olha a pegada E eu não tinha prestado atenção Já ia mandar a minha Frase Então a partir Das 20 horas A 30 Dia 31 do 5 A meia noite 2359 né Não meia noite 2359 Vamos lá Um kit composto Por uma geladeira Estilizada Brahma Duplo Malte Com 100 litros De capacidade Dois packs Da Brahma Duplo Malte Contendo 12 unidades De 350 ml Cada E uma bola de futebol Fotografada pela banda Skank No valor de 2325 Forma de apuração Essa aqui que é legal Todos os tweets publicados Serão avaliados Por uma comissão Composta por membros Da empresa promotora Ou pessoas por ela designadas A qual definirá De maneira soberana Irrevolgável E irrecorrível O contemplado Com base Nos seguintes critérios Adequação aos requisitos De participação Desse regulamento Criatividade Ou originalidade Cujo participante Correspondente Será declarado Selecionado Para ganhar o prêmio Oferecido nessa produção Então Galera A dica Já começa A fazer a frase Porque aí você pode Depois postar Aí também Tem um dia todo Para pensar também Mas vai lá Bora lá Participa Não perde Se inscreva no nosso canal Deixa um like E assim por diante Você já sabe Todo mundo fala isso Mas um abraço Para vocês Boa sorte Para todo mundo